Já na atualidade, os que têm mais de 65 anos são tão numerosos quanto aqueles que têm menos de 6. E nas nossas cidades são muitos aqueles idosos que vivem confinados em suas casas, não sempre e não necessariamente abandonados, mas com grandíssima frequência sim. Os filhos trabalham, têm que trabalhar, permanecem os idosos, muitos deles imobilizados, acamados, não podem ir ao posto de saúde, não podem ir à igreja, não podem se locomover, destes ninguém fala. A gente procura visitar os mais doentes mesmo, as pessoas que não saem de casa mesmo. Nós fazemos a palavra da Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós fazemos a oração do Pai Nosso e Ave Maria e cantamos para essas pessoas. E o trabalho da pastoral da pessoa idosa, na verdade, é visitar as pessoas idosas, a gente levar principalmente conhecimento da palavra de Deus, algumas instruções que eles devem saber, como por exemplo, não cair de repente, beber líquido, setar cada vacina em dia, essas coisas para que eles possam ter cuidado para melhorar a saúde deles. É uma coisa muito gratificante, além da gente levar alguma mensagem para eles, a gente traz mais mensagem para casa ainda, porque eles nos dão muita força. E a pastoral da pessoa idosa pelo Brasil todo, são 23 mil voluntários, muito aquém do quanto se necessita. Mas está com os seus voluntários a visitar, leva afeto, leva proximidade, leva ternura, também algum treinamento técnico para cuidados da saúde. E quantos milagres nesta visita aos doentes que o Evangelho agradece, porque há quem faz isso por causa do Senhor Jesus. A pastoral da pessoa idosa merece o nosso respeito, os nossos cuidados e, sobretudo, a nossa gratidão por tudo que ela nos transmite. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres. Com poucos tostões, fazemos serviços de milhões. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres. A pastoral da pessoa idosa é um dos milagres.